Olá pessoas, eu sou a Kênia e estou aqui com o... Bertaldo, marido da Kênia. Vai começar mais um Anima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. E antes de apresentarmos, o nosso convidado de hoje é lembrar você da loja Anima. Loja AnimaOficial.com.br E eu estou focada no crucifixo, precisamos ter a cruz, o crucifixo em casa, gente, é importante. Eu sempre falo da imagem de Nossa Senhora, levar imagem, a gente tem imagem na loja, mas precisamos também ter a cruz, o crucifixo, gente, com Jesus aqui crucificado em casa é importante. Tem esse medalhão que eu também tenho na minha casa, o crucifixo eu tenho em cima da minha cama, o medalhão eu tenho no portal da minha casa, que é o medalhão de São Bento. Tudo isso você pede para o padre abençoar e você prende lá. Vidrinho de água benta, aqui, olha, eu também tenho lá da minha cama. Lembrando que o vidrinho de água benta vai sem água benta, porque não se pode vender água benta, ok? Muito bem. Então vai o vidro. E nem se pode vender nenhum produto bento. Isso. Então tudo que você comprar, você vai lá, pede para o padre da sua paróquia para abençoar e bota aí na sua casa. Pessoas às vezes perguntam, ah, mas isso aqui já está bento. Não, não está, porque era muito fácil levar o padre lá no depósito, ele abençoava tudo, pronto. É, mas não pode, exatamente. Temos também as nossas semi-joias, enfim, para você ter o sagrado perto de você. Então, lojaanimaoficial.com.br. A loja da família católica. Muito bem. E estamos aqui com, hoje o nosso bate-papo vai ser assim, interessante, porque nós estamos com o Matheus Bazo. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, tudo bom, galera. Como é que você está? E aí? Tudo bem, graças a Deus. Então, o Matheus é diretor de arte, fotógrafo, produtor, empresário, ensaísta. Olha para isso, casado com a roteirista e diretora Juliana Sonderman. Júlia, Júlia. Perdão, Júlia Sonderman. E tem dois, não, já tem três filhos, né? O Francisco, o Antônio e vai chegar aí uma menina. Já tem nome, menina? A princípio Tereza, mas não quero me comprometer aqui. Então tá, então ele tem o Francisco, o Antônio e vem uma menina agora em breve, muito breve. E agora, vamos lá, hein? Que vocês vão ver o que que ele fez. Então, ele, como um católico, ele fundou um grupo de empresas voltado à comunidade católica cristã brasileira. E hoje são líderes no mercado nacional, porque ele fundou a Lumine, Minha Biblioteca Católica, Peregrino, Fé Explicada e Tertulha. Caramba, é muita coisa, hein? É bastante coisa. Olha pra isso. É mesmo. E ele jovem assim, ó, tá vendo? Muito bem. Tamo aí, mas a gente, né? Não é a gente que faz, né? Você sabe, né? E qual dessas aqui você gosta mais? Ah, não posso falar que já tem briga interna dentro da empresa. Já, né? Todo mundo acha que é a Lumine, que eu gosto mais, mas eu tento provar que não é verdade. E qual foi a primeira? A primeira, na verdade, é a Minha Biblioteca Católica. E como é que surgiu essa ideia? E o que é? Conta pra quem não conhece. Claro, a Minha Biblioteca Católica é um clube de assinatura de livros, né? Mas o que a gente faz? A gente trabalha muito esse livro. A gente trabalha muito esse produto. Então a gente tenta trazer pra esse produto, pra esse livro, toda a beleza da tradição que a gente consegue trazer. Então a gente gosta de brincar que cada livro é como se fosse uma catedral, que chega na casa das pessoas. E não é só o livro. A pessoa recebe, ela assina no nosso site, recebe todo mês na casa um livro, capa dura, detalhes em dourado, tudo muito bem trabalhado a parte de produto. Mas recebe também outros materiais de apoio pra leitura e outros materiais devocionais também. Então todo mês um tema diferente, todo mês um livro diferente, todo mês uma proposta diferente. Mas geralmente um livro que já não tem mais direito autoral, já que você tá resgatando lá de trás, como é que é? De tudo. A nossa linha editorial é composta por algumas balizas, né? Uma delas é a Vida dos Santos. Nós temos muito esse comprometimento de levar o exemplo da Vida dos Santos. A gente entende que isso é muito importante. Muita coisa tá perdida. Muita coisa, tem muito livro muito bom sobre santos que não tem tradução pra português ainda, ou tem uma tradução antiga. A gente traz isso de volta. Então tem muita coisa. Eles estão resgatando. Resgata muita coisa. Mas não só a Vida dos Santos. A gente trabalha também com uma linha voltada pra aspectos devocionais. Então, livros que falam sobre o Sagrado Coração de Jesus, sobre devoções específicas, a gente tem também o Tratado da Verdadeira Devoção, de Nossa Senhora. Então tem vários. Tem um livro também que a gente publicou, que em breve a gente vai falar bastante sobre ele também, que é o Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, que é um livro que ajuda na vida devocional. Então, Vida dos Santos é devocional e também é questões da doutrina da igreja. Coisas que, pra pessoa compreender, pros leitores entenderem melhor, aprofundarem naquilo, nós publicamos esses livros também. Mas não é só livro de domínio público. Nós temos livros que não são de domínio público, alguns livros até um pouco mais recentes que a gente publica, mas tudo dentro dessas balizas, né? Se tá dentro dessa baliza aqui e de acordo com a tradição da igreja, a gente publica. Mas eu queria voltar um pouco antes. Onde é que o Mateus disse um dia, olha só, eu sou católico, eu queria entender um pouco a história. Claro. Da onde veio o Mateus? Ele é católico de berço, ele sempre pensou nisso. desde criancinha, ele dizia, mamãe, quando eu crescer eu quero ter uma editora de livros. Como é que foi isso? Não, eu nunca quis ser empresário, na verdade. Eu até brinco com o pessoal que eu sou empresário não praticante, né? Nominalmente eu sou empresário, mas eu vim da área da direção de arte, trabalhei como designer por muito tempo. A minha formação não é católica, minha família não é de formação católica, é de formação evangélica. O meu irmão é pastor evangélico até hoje. Olha. E... Mas você também é evangélico ou católico? Não, eu sou católico. Católico, sim. Eu tive uma... Foi a biblioteca católica? É, não. Ele tá com um tercinho ali no dedo com a senhora. Eu tô com um tercinho. Isso aqui é em homenagem à Beata Isabel Cristina, que ela usava um anel de terço. E aí quando eu descobri que ela usava, eu resolvi começar a usar também. Nós lançamos um filme sobre ela, uma Beata brasileira, e eu resolvi começar a usar. Mas a minha vida não, a minha família de... Meus avós, de origem italiana, eles eram mais católicos. Mas depois os meus tios e tal, o pessoal não seguiu tanto assim. E aí na minha infância, minha mãe frequentava a igreja evangélica, eu também ia como criança e tal. Na minha adolescência, eu saí da igreja evangélica também. Isso lá no sul, né? É Passo Fundo. Lá no sul, Passo Fundo. Eu nasci em Passo Fundo, mas eu vivi a minha vida inteira em São Leopoldo, que é a capital do mundo. São Leopoldo é a capital da cultura mundial, pra quem não sabe. Eu não sabia. É, na verdade, bota no Google aí em São Leopoldo e veja as fotos. Você tá parecendo um amigo nosso. É, exato. Que ele é de uma cidade chamada Lagedão. Lagedão, Lagedão, na Bahia. Na Bahia. Deve ser a segunda mais importante do mundo. Não, ele diz que é a primeira. Você chega em Lagedão, os telhados parecem telhados europeus. Não, é a capital da Europa. É Lagedão, com certeza. É Lagedão, então você tá igual. É, a capital da Europa. Não, o Rio de Janeiro faz parte da grande Lagedão, né? Ah, isso. É, a grande Lagedão. Aí, Jouber, Lagedão. Que é, assim, digamos, a região metropolitana de Lagedão. Exatamente, exatamente. Mas é a sua turma aí de Lagedão, viu? Eu nunca falei, não, mas quem sabe um dia... Viu, Jouber, é pra você essa. Tem que tirar passaporte tudo pra chegar em Lagedão. Tem que chegar, tem que chegar em São Leopoldo. Mas eu me criei em São Leopoldo que fica perto de Porto Alegre. Então, ali na região de Porto Alegre e tal. E na minha adolescência, eu saí da igreja, não tava me importando muito com isso. Não tava mais frequentando tanto. E no final da minha adolescência, eu comecei a me questionar a respeito da vida. Primeiro eu comecei a trabalhar e comecei a perceber que algumas ideias que eu tinha a respeito de coisas muito simples da sociedade e da economia e de como as coisas funcionavam na sociedade estavam completamente erradas. Eu tive uma formação, acho que como muitos jovens têm no Brasil, uma formação culturalmente de esquerda, né? Assim, bastante esquerdista, né? E essa era uma formação que eu tinha. As ideias que eu acreditava eram ideias mais da linha de esquerda e tal. E quando eu comecei uma vida de trabalho... Não foi muito o quê? Da faculdade? É. Dos grupos de amigos que eu frequentava, né? As pessoas que eu conhecia, a própria escola já tinha muitas dessas ideias ali. Eu tive bons professores, mas tive professores que claramente tinham uma tendência, um viés mais esquerdista. Tudo bem, né? Quer dizer, acho que tem que ter de tudo, mas no meu caso eu tive muito mais, eu tive uma propensão muito maior a isso. Apesar de eu ter estudado num colégio católico em São Leopoldo, os professores tinham alguns ali de uma linha bem mais esquerda. Mas no Rio de Janeiro também tem colégios católicos de linha muito esquerdista. É, infelizmente, o fato da escola ser nominalmente católica nem sempre significa alguma coisa, infelizmente. É, infelizmente mesmo. Tem escolas católicas muito boas e tem escolas católicas que não tem nada de católico muitas vezes. Então, e aí no final da minha adolescência, começando a trabalhar, eu comecei a perceber que essas ideias estavam erradas, né? E começou um grande questionamento a respeito da minha visão de mundo. E aí comecei a ler e aprender sobre as coisas da igreja. Tudo que eu tinha aprendido sobre a igreja católica eu vi que estava errado. E tive que revisitar uma série de assuntos e temas. E aí foi uma... É porque na verdade você assimilou o que te passaram, você não tinha estudado. Então você acreditou no que os esquerdistas ali estavam dizendo sobre a igreja. Sem questionamento, é, exatamente. Aí quando você falou, agora eu vou estudar. Vou conferir, é, vou conferir a informação. É, nada a ver, estava tudo errado. E foi um processo, e assim, eu gosto de... Quando eu olho pra trás, assim, esse processo de conversão pra mim, não foi tanto uma conversão como foi mais uma rendição. Porque, claro que foi uma conversão, mas eu falo rendição porque todas as vezes que eu procurava algo sobre a igreja, eu procurava, no início eu procurava tentando descobrir uma coisa errada ali, né? E eu era rendido. A igreja me rendia. Eu sempre ganhava ali, né? No tatame, a igreja sempre me dava o armlock e eu era rendido. Isso foi acontecendo sucessivas vezes. E aconteceu tantas vezes que... Beleza, eu desisto. A igreja é a verdade mesmo. Não tem discussão aqui. Chega, né? Todas as respostas estavam ali que eu procurei. Procurei incessantemente, procurei em outras fontes também. Procurei outras respostas em outros lugares. E não, a resposta estava ali sempre. Se eu fosse honesto comigo mesmo, eu estava obrigado a admitir que as respostas da igreja eram verdadeiras. E aí foi inevitável. Foi uma conversão inevitável. Foi uma rendição à beleza da igreja. Todos os que vieram ao podcast e disseram que estudaram e fizeram esse caminho estavam no mesmo tatame seu. Todos foram rendidos. Absolutamente. A gente teve um episódio... Todos dizem isso a mesma coisa. Não tem como ganhar. Inclusive, recomendo, quem quiser, brigue com a igreja e veja o que acontece com a sua vida. A gente fez um episódio com... Eu estava até conversando antes aqui, né? Com o professor Eduardo Faria. Ele era um pastor e se converteu. E ele contando. Ele contou exatamente isso. Ele começou a estudar e ele começou a se confrontar exatamente com tudo isso. E aí ele já pastor, trabalhando com isso, servindo a Deus dessa forma, teve que mudar radicalmente a vida dele, da família toda. Porque foi uma... É isso. É a rendição, né? É uma rendição. Gostei dessa sua palavra. Essa expressão rendição, na verdade, eu peguei de um monge que nós entrevistamos para uma série da Lumine e ele falou justamente isso. Ele estava descrevendo o processo dele de conversão e eu me identifiquei muito com ele. E ele falou assim, não, você se rendeu à igreja. Ah, é verdade. É verdade. Bonito. Bem bonito. Foi de qual episódio, hoje? É uma série que nós... A primeira série da Lumine, na verdade. O primeiro conteúdo da Lumine chama-se Filhos de Cister. É uma série em três episódios que conta sobre a vida de um mosteiro cisterciense que fica no Rio Grande do Sul e mostra como é a vida monástica católica. Que, inclusive, muitas vezes, muitas pessoas não sabem que existe, né? Olha, eu tenho a impressão que 99.9 até sabe que existe, mas não sabe como é aquilo. Sabe, tem monge, mas monge tem um monte, de um monte de tipo. Sim. Né? Mas um cisterciense ou um cartucho é diferente. É. É um pouco, bem mais austero, né? Sim, sim. Mas voltando para a biblioteca. Voltando para a vida. Não, para a sua rendição. Para a rendição. A rendição é a igreja. E aí veio, claro, né? Aí nesse processo eu passei por uma avaliação a respeito do que eu estava fazendo na minha vida e tal, né? E aí veio um grande questionamento que durou muitos anos, na verdade, a respeito do que fazer. Ok, beleza. Eu trabalhava muito com arte na minha adolescência, no início da minha vida adulta. Trabalhava muito com os fotógrafos de Porto Alegre. Eu trabalhei com alguns fotógrafos contemporâneos também. Eu vim do universo de uma galera muito da cena artística ali de Porto Alegre. Cheguei a ter algumas fotografias, alguns trabalhos exibidos em amostra e tal. Mas quando me converto eu penso, poxa vida, e agora, né? Quer dizer, como é que eu coloco esse trabalho a serviço de algo maior, né? E aí veio um certo período de reclusão da minha parte, onde eu pensei, tá, eu preciso revisitar aqui a minha vocação. Entender o que eu tenho que fazer da minha vida. E voltei a trabalhar no que eu trabalhava antes e tal. E você era solteiro, certo? Sim, sim. Até questionamentos desse sentido, né? Do ponto de vista vocacional, né? Tá aí agora, né? E aí veio uma vontade muito grande de empreender. De construir alguma coisa, assim. De criar. Eu sempre tive a véia muito criativa. Eu gosto de fazer esse parênteses também do... Muita gente entende empreendedor como empresário. E eu acho que o empresário é uma face do empreendedor. O empreendedor, o ímpeto empreendedor, ele cabe ao artista, ele cabe a muitos padres, a muitos sacerdotes. Então, esse ímpeto de ação e criação é algo que sempre foi muito visível, assim, pra mim. Eu sempre quis fazer algo nesse sentido. E aí, isso em 2000... Ali pro 2015, eu comecei um projeto junto com o José Esteófilo, chamado O Jardim das Aflições. É um documentário, nosso primeiro documentário, sobre as ideias do professor Olavo de Carvalho. Que é um filósofo brasileiro. Ficou muito conhecido depois. Quando a gente fez o documentário, ele não era tão conhecido assim no... Pequeno? A gente começou o projeto em 2014. Claro, tava sendo cada vez mais conhecido. Sempre foi alguém que foi muito falado no meio da intelectualidade brasileira. Mas não tinha um alcance popular como veio a ter depois. Quando nós fizemos o documentário, era uma coisa um pouco mais peculiar pra cultura popular brasileira. E esse foi um documentário que fez muito sucesso. Na época, a gente fez o documentário totalmente financiado por crowdfunding. E na época, foi o maior crowdfunding pra um filme no Brasil. E ali foi... O documentário foi super bem sucedido. Ganhou prêmio no CinePE. Um festival bem respeitado aqui no Brasil. Ficou nove semanas em cartaz em cinema. Estamos falando de um documentário, né? Documentário sobre filosofia. Então, documentário sobre filosofia. Ficar nove semanas em cartaz no Brasil... É, é muita coisa. É muita coisa. Ainda mais naquela época. Ainda mais naquela época. E aí foi muito interessante porque ali eu percebi que... Eu gostei muito de ter participado de todo o projeto, né? O filme tem a direção do José Esteófilo, que fez isso de maneira muito brilhante. Eu fiz a parte de produção e de comunicação do projeto também. E ali eu percebi, poxa vida, esse negócio de criar e empreender é talvez a minha veia. Eu acho que tá aqui o negócio. E aí a gente começou o projeto em 2015. Trabalhou nele em 2016. Lançou ele entre 2016 e 2017. E no meio de 2017, uns amigos meus ali do Rio Grande do Sul... Eu tava morando em São Paulo nessa época. Trouxeram uma ideia de fazer um clube do livro católico. Mas a ideia inicial era pegar livros que já existem e mandar pra casa das pessoas. E eu achei a ideia muito boa. Achei a ideia interessante. Mas eu percebi que tinha que ser feito algo a mais. Porque como eu tinha vindo daquele mundo anterior das artes, né? Da arte contemporânea, desse universo. Eu percebi que muitos dos produtos que eu via ligados ao catolicismo, tendo essa visão mais artística, parece que faltava alguma coisa. Exato. E eu tive um episódio anterior na minha vida também que eu fiz uma... Quando eu comecei a trabalhar, eu juntei dinheiro por um ano e fiz um mochilão pela Europa. E teve um episódio muito específico ali que foi, na verdade, foi o início da minha conversão. Que é... Eu gosto de contar essa história porque eu morava em São Leopoldo, né? Então, digita em São Leopoldo no Google Maps aí e veja as fotos. Então, eu morava naquele ambiente ali, né? Um Brasil suburbano, assim. Eu pego esse... Junto o dinheiro e pego esse voo e aterriso na Europa. Certo? Então, vamos lá. De São Leopoldo pra Europa. Que país você foi primeiro? Eu aterriso em Amsterdã. Em Amsterdã? Isso. E quando eu aterriso em Amsterdã, acontece uma coisa. A gente chega lá e tá o pôr do sol. Então, tá aquele céu alaranjado. Você foi sozinho? É, eu fui com uma namorada que eu tinha na época. E tinha aquele pôr do sol alaranjado, assim, acontecendo. E quando eu chego, eu pego um bonde pra cidade. Quando eu chego na cidade, é fim do dia e as pessoas estão voltando pras suas casas. E aí são aquelas townhouses de Amsterdã que tem... Sabe aquelas de filme, assim, que tem... A escadinha que você entra, assim... E aí tem aquela janela com o pé direito alto, meio abaulada. E as pessoas chegando nas suas casas. E aquela luz quente dentro da casa. E as crianças chegando. E uma mãe de família cortando comida pros filhos. E, de repente, um outro rapaz lendo um livro. E a pessoa chegando com as compras em casa. E eu olho pra aquela cena linda. Algo que eu nunca testemunhei na minha vida. E surge uma frase no meu coração que dizia assim... É possível ser feliz. É possível ser feliz. E aquilo ali me marcou muito. E essa foi uma experiência com a beleza. Eu tô falando sempre que isso tem a ver com a Biblioteca Católica depois. Mas foi uma experiência muito marcante com a beleza naquele instante ali. E não que eu fosse triste, depressivo antes. Ah, não é possível ser feliz. Não. Mas é que não tinha me passado pela cabeça a ideia de que é possível ter uma vida plena. E aquele momento... Caiu a ficha. Caiu a ficha. Logo depois, um, dois dias depois, eu visitei a catedral... Principalmente numa cena com família, né? Que você... Que te tocou muito. É. Família e trabalho, né? É. Família e trabalho. E aí, um, dois dias depois, eu visito a catedral de Amsterdã, que é uma das catedrais mais antigas da Europa. Não me recordo agora exatamente o título dela. E quando eu entro na catedral, eu penso... Meu Deus do céu. Os homens fizeram isso. Os homens fizeram isso. Como? Como? Inclusive, até hoje ninguém sabe, né? Muitas... Até hoje se estuda... Até hoje se tem dificuldade de entender... Tipo as pirâmides, né? Como é que foi feito. É. Se tem dificuldade de entender como que as catedrais... Como muitas das catedrais foram feitas. Algumas se sabe, mas outras até hoje não... Tem dificuldade de compreender como é que aquilo foi levantado, né? E eram empreendimentos que duravam séculos. Eram várias gerações fazendo a mesma coisa. Não fazia em cinco anos nem em dois. Não. O negócio... Era um empreendimento coletivo que passava o tempo. Tipo o Sagrado Família, que você vê que... Até hoje está sendo feito. Até hoje está sendo feito. É. E quando eu visito essa catedral é um novo impacto. Quer dizer, os homens construíram isso. E logo na sequência eu já estava vivendo essas realidades de trabalho, de compreensão da vida e da igreja. Eu já estava estudando as coisas da igreja nessa época. Então, essa experiência com a beleza me choca muito no início da minha conversão. E aí vindo também do mundo das artes, conhecendo essas coisas, aí eu percebi... Opa! Acho que a gente tem aqui uma oportunidade dentro do nosso... Dentro do nosso horizonte aqui de trabalho, de fazer livros. De acrescentar o nosso jeito. Vamos tentar fazer uma coisa um pouco diferente. Fazer uma coisa que lembra essas catedrais. Eu falei brincando aqui no início. Vamos pegar a beleza, né? Honrar a beleza. Exatamente. Eu falei brincando ali que a gente leva uma catedral por mês para a casa dos assinantes, mas era justamente isso. Era que a gente queria fazer isso. E aí eu me junto com esse pessoal que queria fazer já um Clube do Livro. A gente começa a trabalhar juntos. No início de sociedade, o pessoal está aprendendo ainda como empreender. Uns querem continuar, outros não querem continuar. A gente acaba ficando só eu e mais um sócio, que logo depois também saiu. E acabou ficando só eu tocando o negócio, porque no fim, o pessoal percebeu que aquilo ali era uma coisa que estava muito conectado com a minha vocação. E beleza. E tudo certo. Ninguém teve nenhum tipo de atriz. Que ano que você lança a Biblioteca Católica? Então, a gente termina de lançar o Jardim das Aflições ali no meio de 2017. E o primeiro box da Biblioteca Católica a gente lança em janeiro de 2018. Então é logo depois ali. E você já tinha assinante? A gente lança procurando assinante. A gente lança... Lançou o box. Lançou o box, assinem aí, vamos lá. Ou seja, você investiu, né? Você pegou um dinheiro, investiu, produziu aquilo e falou, agora vou... Mas ela começa de forma artesanal em casa ou já num escritório direito? Como é que é? A gente começou toda a parte... O primeiro ano da Biblioteca Católica, os livros do primeiro ano, é um livro por mês. Eu fiz tudo. O design, a diagramação, o texto... Só não escreveu. Só não escrevi, né? Senão ia ficar uma porcaria também, né? Aí caçou gráfico, imprimiu, fez tudo. É, aí... Mas o problema é o seguinte, quantas tiragens? Quantos livros você foi imprimir porque você não tinha ninguém ainda? A gente começou a... A gente pensou numa tiragem pequena pro primeiro box, que foram 300. 300 unidades no primeiro box. Já foi bom. É, a gente pensou, vamos tentar. Vamos tentar. Não tinha nada... Mas esse livro você não repete? Tempos depois ou não? Não na assinatura, mas ele fica disponível na loja do assinante. Ah, ok. Então se alguém quiser comprar, tá lá. Sobrou um pouquinho, tá lá. Tá lá, é. Mas a gente sempre refaz o estoque. Então sempre tem muita coisa disponível. Não tem tudo sempre porque é muita coisa, né? Já são aí... Quantos anos? Seis? Seis. Seis anos de um por mês, né? Então é muito livro. Então não são todos que estão sempre disponíveis. Mas tem muita coisa sempre disponível na loja do assinante. O pessoal adora. Sempre tem gente... Mas é o teu ano 1, quer dizer, é 2018. Isso. Tá. Você sai de janeiro de 2018 a dezembro de 2018 pra quantos assinantes? A gente fecha o primeiro ano com 10 mil assinantes. Poxa, foi muito bom. Foi bom pra caramba. Tinha mercado. Tinha, 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 tinha. Não, foi um crescimento exponencial e seguiu, assim. É... Que legal. É. E aí a gente... Por quê? Porque isso é uma coisa que a gente se questionou muito, né? A gente... Primeiro que a gente... Eu percebi logo no início, assim, no primeiro ano. Como a coisa começou a crescer, eu trouxe pra mim muito a responsabilidade de fazer isso aqui dar certo. Porque pra mim, claramente, era uma graça de Deus sendo colocada ali. Deus tava nos dando... Fazendo multiplicar os talentos. Então, peraí. Vamos olhar isso aqui com responsabilidade. Vamos cuidar disso aqui. Isso aqui não é brincadeira. Então, veio a ideia de, não, vamos tratar isso aqui como uma empresa responsável, com processos, com gestão, com qualidade, com foco, com meta, com setores. Aí entra o empresário, não o empreendedor. E aí o empreendedor... É, o empresário surge dessa necessidade, né? Eu não almejava isso. Mas você, em dezembro, com 10 mil box pra produzir e entregar, não foram 10 mil entregas no ano, foram 10 mil entregas no mês. No mês de dezembro de 2018. No mês de dezembro de 2018. Então, aqui já não dava pra ser artesanal. Não, não. Já não era no início, tá? Não era no início. Porque a gente fez... A gente tinha um sistema de gestão de envios, que era um sistema terceirizado, mas que era bom e funcionava. E a gente produziu os livros com uma gráfica boa. O livro ficou bom. A gente já tinha uma ideia de fazer um material muito bom. Então, não foi artesanal, assim, nem desde o início. Não, eu digo artesanal porque, assim, numa sala de 20 metros quadrados, você pode despachar 300 livros. Numa sala de 20 metros quadrados alugada, você não faz 10 mil livros. Não, claro. Não tem como. O processo pode ser o mesmo, a gráfica pode ser a mesma, mas não dá. Imagino que você já tenha que ter ali... E quando você tem 10 mil pessoas, essa assinatura é anual? Nesse início do clube era só mensal. Mas aí agora a gente tem... Depois a gente criou o plano anual, que é um plano que nos permite fazer muito mais. Previsibilidade. Previsibilidade a gente consegue também colocar mais coisas. Tem que entrar, né? Isso. Ou seja, entregar. Antes era só o livro, então agora tem bem mais coisas no box. Justamente porque a gente consegue ter essa previsibilidade. Tem outras coisas que vocês mandam. É. E você aí, quando você dá esse salto ao longo do ano, como é que você consegue... Você continuava fazendo tudo ou não? Já tinha uma equipe aqui? Não, eu fazia... O que eu fazia logo no início era toda a parte, todo o livro digitalmente. Então, o design da capa, a diagramação, etc. Todo esse trabalho. Toda a parte de comunicação na internet e vendas ali. Mas logo na sequência a gente já começou a chamar gente para trabalhar. Isso foi basicamente de Instagram em diante ou o quê? Foi, é. Instagram, Facebook... Não, até porque tem que ter a pessoa que vai cuidar dos assinantes, a pessoa que vai cuidar do pagamento, como é que é. Aí dá problema o pagamento, não entrou, entrou, mandou, não mandou, não sei o quê. É muita coisa. Eu não entendo, não sei o sistema dele hoje, mas deve ter alguma coisa que quando o cara pagou, libera que vai soltar o box do cara. É, hoje a gente tem um sistema próprio, tem um time de tecnologia interno também, bem mais eficiente. Mas no início era um sistema bom, funcionava legal, tanto que... É, depois você customizou. E você, nesses seis anos, você já saiu de 10 mil para quantos mil assinantes hoje? Olha, eu não sei se eu posso revelar o número total de assinantes. Ah, não? Mas... Não cresceu bem. Mas a gente já imprimiu mais de 5 milhões de livros. Nossa, caramba. Com tudo. Ah, então você já fez uma boa entrega. É. Já tem muita gente lendo as coisas. É, a gente tem um pouco de estoque desses cinco aí, mas é bem, né, é um estoque pequeno. Mas digamos que tem aí, estimado, 5 milhões de livros nossos espalhados pelo Brasil inteiro. É, que bom. Maravilha. Espalhando bom conteúdo. É. É isso que é importante. Mas aí no meio dessa coisa que cresceu tão rápido, você arrumou umas outras coisas para se distrair. Isso, é porque não estava com tempo livre, né? É, muito. Não tinha nada para fazer. Estava com tempo livre. Nesse tempo livre. Mas assim, agora eu estou fazendo esse negócio de livro, já está tão bom, eu estou com 250 mil. Já tinha a Júlia aí? Já. Ah, já tinha a Júlia. Estou com 250 mil assinantes, 2 milhões de livros entregues, eu estou com um tempo ocioso. Acho que eu devo fazer um filme. Exatamente. Foi bem assim, foi bem assim. Não, porque já tinha feito o Jardim da Flessão. Isso. Na verdade, a nossa experiência vem muito do mundo audiovisual. Essa parte de produto, de livro, foi algo que eu já sabia, que eu dominava também, mas tinha toda essa área audiovisual. E a minha esposa, a Júlia, contribuiu muito nisso. Ela é roteirista, ela fez a distribuição do Jardim das Aflições, ela tem uma experiência com distribuição de filmes. Ela fez tudo isso, fez brilhantemente. Foi ela que conseguiu deixar nove semanas em cartaz, né? Ela é muito talentosa. A gente gosta muito de filmes e de arte e tal. A gente sempre discutia sobre isso, né? Como a gente sentia necessidade de um lugar diferente pra consumir conteúdo. Então aí surge a Lumine ou surge... A Lumine surge disso, desse ímpeto de a gente fazer conteúdos sobre a fé católica. Não, mas a sequência é essa? Biblioteca Católica, 2 Lumine... Isso. Porque tem Peregrino, Fé Explicado e Tertúlia. Isso, isso. Tertúlia me lembra alguma coisa de Opus Dei. Tertúlia é o nosso podcast, então eu já vou fazer o xabá aqui, né? Isso. Nós temos um podcast chamado Tertúlia. Show de bola. Se é voltado pra temas católicos e temas não católicos também. A gente fala sobre outros temas relacionados a tudo que envolve o desenvolvimento humano. Então... É diário? É semanal. Semanal. Uma vez por semana. Isso. Então tem alguns temas que a gente fala sobre saúde, sobre vida familiar, sobre uma série de coisas. É você que é o host do Tertúlia? Não, não. Nós temos dois hosts convidados, que é a Thaís Nicolini e o Jota. E eles fazem essa parte de host lá, fenomenal. Então é muito legal. A gente grava lá no... Temos um estúdio em Porto Alegre, a gente grava lá. Então tá bem bacana. Você hoje mora em Porto Alegre? Hoje eu moro em Orlando. Na Flórida. Na Flórida? Isso. Caramba. Você faz de lá? Isso. Isso. A gente se mudou pra lá faz um ano. Porque já tinha um projeto de internacionalização das marcas. A gente sempre sentiu que a gente podia fazer algo internacional também. E aí surgiram algumas oportunidades no meio do caminho, ali em 2022, começaram a surgir algumas oportunidades. Então peraí, quando você falou que chegou de viagem, você chegou de lá? É. Rapaz, ele tá no Jetlag, ele tá totalmente... Sério? Sim, por isso que eu pedi um café quando eu cheguei aqui. Ah, eu tô achando que você veio do Sul. Eu também achei que você veio de Porto Alegre. Não. Caramba, ele veio de Orlando e tá assim. Mas tá bem, o papo tá ótimo. Tá legal? Segura isso aqui. Tem mais café, quer? Quero. Ah, vou pedir. Aí produção, manda café. Aí manda café, que o homem tem que ficar acordado aí. Muito bem. Então vamos pra Lúmine. E aí vem a Lúmine, né? Então porque a gente já tinha feito esse trabalho audiovisual, e a gente gosta muito disso, e já tinha trabalhado também com distribuição, surge essa ideia de criar um espaço pra que as famílias católicas, e também outras famílias que não são necessariamente católicas, mas estão procurando um conteúdo bom pra ver em família, possam acessar e ver o conteúdo e tal. E a Lúmine surge... O primeiro conteúdo da Lúmine que eu falei ali, que a gente faz produção original, que é o Filho de Cister, nós lançamos em dezembro de 2018, junto com a Biblioteca Católica, junto com o box de dezembro da Biblioteca Católica, que era um box sobre vida monástica. A gente faz uma série sobre vida monástica, lança junto com um livro sobre vida monástica. Ali é a nossa primeira produção original. Mas a plataforma surge somente em agosto de 2019. Seis meses depois a gente lança a plataforma, com alguns conteúdos, algumas outras produções originais menores. E a Lúmine a gente trabalha assim, a gente produz conteúdo original, filmes e séries, a gente adquire catálogo, a gente adquire um catálogo bem diverso, dentro do nosso catálogo existe filmes de temática de fé, faith-based content que eles chamam, filmes de temática de fé. Mas tem outros filmes que você pode olhar em família, que não necessariamente vão falar de fé, mas vão ter uma mensagem bonita, vão passar um... ou são filmes com uma linguagem cinematográfica interessante. Então, nós temos filmes de grandes diretores, a gente tem filme de Akira Kurasawa, Andrei Tarkovsky, Hitchcock, tem... a gente chama de Cinemão, né? Tem Cinemão lá pra quem quiser. Mas tem também os filmes de temática da fé também. E as produções originais da Lúmine e conteúdo infantil. A gente produz conteúdo infantil e adquire conteúdo infantil. E a Lúmine monetiza como? Na plataforma? Assinatura, também é um modelo de assinatura. Desde o início? Desde o início, exatamente. E ela começa em que ano que você falou? É... agosto de 2019, um ano e meio depois da MBC, da Biblioteca Católica. Entendi. E aí você vem produzindo... e qual o volume de conteúdo que você consegue produzir e do que você compra? A proporção... É muito mais adquirido, certo? Porque o catálogo de conteúdos que você pode adquirir é imenso, né? Não, e produzir leva tempo. Leva tempo. Não é fácil, né? E a gente é chato também pra produção. A gente não quer fazer uma coisa... De qualquer jeito. É. A gente é chato pra... Tem um filme nosso que a gente gravou faz dois, três anos e tá guardado. A gente tá trabalhando nele ainda. A gente só vai lançar quando estiver no nível que a gente acha que tem que ficar, sabe? Tem roteiro nosso. Nós temos um filme de ficção original que o roteiro tá sendo feito há dois anos e meio. Só no roteiro. Então a gente... A gente é chato pra isso. É a Júlia que tá no roteiro? A Júlia fez a parte de roteiro. Ela é espetacular. Inclusive, não posso falar muito, mas é uma história incrível. É uma história original. E no início, você ia pras gravações? Como é que é isso? A gente participava... No primeiro que você fez, enfim. A gente fazia tudo. Tudo. Fazia tudo. Assim como os livros, eu fazia tudo. No início, a gente fazia tudo. Mas o teu escritório hoje, que produz o livro, que distribui o livro, continua em Porto Alegre? Fica no interior de Porto Alegre. Fica numa cidade chamada Dois Irmãos. Uma cidade no interior do estado. De lá é que parte tudo? A gente tem um galpão bem grande lá. Tem todo o estoque. E tem a parte de escritório lá também. E temos um escritório em Porto Alegre também. Ah, legal. Porque eu imagino você em Orlando, de manhã cedo, até que a hora... Uma ou duas. Uma ou duas só. Não é muita coisa. Se fosse quatro, cinco, já começava a dar um certo transtorno, imagino. Sim. E aí você senta lá, não sei, no escritório, abre o computador e começa a ver todo mundo e ir tocando a turma. Mas não requer de vez em quando a sua presença física? Aqui estou. Mas eu digo com mais frequência, mensalmente. Não, mensalmente. Ano passado eu vim, acho que umas... Vim três. Três vezes? Três vezes ano passado. Esse ano eu pretendo vir mais. Mas o que acontece? Esse salto de ir morar fora e internacionalizar as empresas é algo que exige muita responsabilidade. Então eu não faria isso se eu não percebesse que o time não está preparado para isso. E a gente só deu esse salto porque nós tivemos conversas muito sérias com... Especialmente com os nossos gestores. E a aposta veio muito deles. De cara, não. Você tem que ir. Acho que faz parte desse processo. Vamos lá. Essas empresas são incríveis. A maneira como... Eu agradeço muito todo mundo que trabalha conosco. Porque a gente tem 120 pessoas trabalhando. E é algo muito maior do que eu. Algo muito maior do que cada um que está ali. E todo mundo compra essa missão. Todo mundo deseja essa missão. Então isso só acontece porque todo mundo acredita nessa missão. E além disso, claro, eu me preparei para isso. Então teve uma época que eu trabalhei morando em dois irmãos. Trabalhando diretamente na sede todos os dias. Junto com a equipe todos os dias. Teve uma época que eu trabalhei... Estava morando em Porto Alegre e ia com frequência lá. Então eu fui preparando o terreno porque eu sabia que em algum momento eu ia precisar dar esse salto. De ir para outro lugar. Internacional e tal. Então eu já fui preparando isso para que quando isso acontecesse a gente estar pronto. O nosso plano era ir em 2025. Plano A. Mas vieram algumas oportunidades anteriores e a gente adiantou o plano para 2023. E aí você vai fazer, por exemplo, uma biblioteca católica nos Estados Unidos. É, não... O primeiro ano nosso lá foi o ano de pesquisa. Pesquisa e networking. Foi fantástico. Muito bom. O universo católico americano é maravilhoso. Tem muita coisa para ser feita. Os cristãos e católicos americanos são muito sérios. Muito sérios. Muito organizados. Então o primeiro ano foi um ano de reconhecimento de campo. Quer dizer, como que nós como brasileiros podemos agregar num universo que já tem tanta coisa. O que que é? Opa! Na hora certa. Um cafezinho para ele. Eu imagino que seja bom. Tem um voo aí internacional. Muito bom, muito bom aqui. Calma. É brincadeira. Está tudo certo. Não, não. É purinho mesmo. Obrigado. É, você foi fazer pesquisa. E aí, para entender como é que vai ser a nossa proposta lá, nesse primeiro ano. Chegamos em algumas definições. Acho que o modelo de assinatura é um modelo viável, é interessante. Mas eu preciso ainda aprofundar em outros modelos. Esse ano ainda a gente já quer ter um projeto lançado lá, que a gente está trabalhando ainda. Mas já tem rendido algumas parcerias interessantes para o Brasil. Eu acredito muito nessa ponte de Brasil e Estados Unidos. Acho que tem muita coisa para ser feita nessa ponte. Tem muito conteúdo bom sendo produzido lá, que às vezes nem chega aqui. Tem muito conteúdo bom sendo feito aqui, que não vai para lá também. Então eu acredito muito nessa intersecção. Mas você caminha mais para a parte de audiovisual aqui e lá ou primeiro para o box lá da biblioteca? Está em aberto isso. Eu acho que a parte de livros lá, por incrível que pareça, acho que a gente tem o que acrescentar. Nós lançamos recentemente, por exemplo, a nossa Bíblia Sagrada, ano passado, na Biblioteca Católica, que foi um estouro. Foi uma coisa incrível. Todo mundo ficou muito impactado com o lançamento da nossa Bíblia. Então acho que tem coisas que a gente pode acrescentar lá. Que também tinha todo esse trabalho bonito. Isso. A gente ficou três anos e meio trabalhando nessa Bíblia. É uma Bíblia inteira comentada pelos Santos Padres, pela Patrística. Pela nossa pesquisa, é a primeira vez que a Bíblia inteira é lançada em um volume único com comentários dos Santos Padres. Nós não descobrimos isso. Eu também nunca vi. Tem em volumes divididos, separados, que é Early Christian Writers, uma coisa assim. Que na verdade é uma iniciativa, até não é nem católica, é uma iniciativa ecumênica. Mas a Bíblia inteira, católica, com os comentários dos Santos Padres, é pela nossa pesquisa, é a primeira vez que alguém lança. E todo o material que vem junto, né? É uma Bíblia, a gente chama de Bíblia de Herança. É uma Bíblia que você vai deixar para as próximas gerações. Ela vem todo um trabalho de design. E a pessoa, se quiser comprar essa Bíblia, ela entra na loja. Não está disponível agora. Ah, não? Não está disponível agora. A gente pretende ter ela disponível de novo. Acabou o estoque. Foi uma coisa muito rápida, assim. É uma Bíblia muito... Foi para os assinantes? Não, a gente lançou aberta. Os assinantes tinham acesso com desconto. Mas com desconto e antecipado. Os assinantes puderam comprar numa pré-venda também, com desconto ainda maior. Mas depois a gente lançou aberto também. E a tua percepção dos teus assinantes, dos que começam em 2018 para cá. Como é que ela quebra o churn disso? Eles permanecem? Ah, muita gente permanece. Muita gente permanece. Permanece. Não tudo, claro, né? Tem um churn natural. Mas muita gente permanece. Porque também tem uma... Tem uma visão nossa que é o seguinte. É impossível ler um livro inteiro de 300 páginas por mês, continuamente, durante 3 anos. Muito difícil. É, para poucos. Para poucos. Eu conheço alguns que fazem, mas é para poucos. É, o cara mais... A gente sabe, inclusive, a porcentagem da nossa base que tem esse ritmo de leitura. A gente sabe que isso existe, está lá. Então é óbvio que todos os livros que a pessoa recebe no mês ela não vai ler. Todos. Mas aí tem duas coisas distintas. Ah, você manda mais de um? Não, não. Um por mês, né? Ah, ok. Mas ela não vai ler todos os livros no ano. Ok. Mas aí tem duas questões aqui. Primeira é a seguinte. Tem livros que você vai receber agora, mas você vai ler daqui a 5 anos. Porque você vai estar... Aconteceu comigo esses tempos agora. Eu estava... É... Por um motivo lá. A gente se mudou e a paróquia que a gente frequenta é a paróquia dedicada à Santa Maria Margareta Alacoque. Eu não conhecia nada da biografia dela, mas eu sabia que a gente tinha lançado uma biografia dela... Eu vou ler. Vou ler. Quando a gente publicou lá atrás, eu não tinha lido. Vou ler agora. E estou impactadíssimo. Estou com ela aqui. Estou lendo direto aqui no livro do Vô. Estou lendo toda hora. Estou muito impactado por aquilo. Mas enfim, isso é um exemplo do que acontece. É natural isso, né? Então tem livros que você vai ler depois. É. Não dá tempo na hora, às vezes, né? E também tem coisas que, sim, tem devoções que vão entrar na sua vida num momento particular. É verdade. Você vai... Às vezes você não é devoto de um santo. Tem até um episódio muito conhecido do padre Paulo Ricardo, que não era devoto de Santa Teresinha. Nem gostava de Santa Teresinha. Tinha preconceito com Santa Teresinha do Menino Jesus. Pocadinha de Santa Teresinha. E depois... E hoje é um grande propagador da devoção de Santa Teresinha do Menino Jesus. A gente lançou um documentário sobre ela no passado, que ele conta a história dele com Santa Teresinha. É um negócio tremendo. Rapaz, eu não sabia disso aí, não. Mas isso aconteceu comigo com São José. É. Eu já fui até uma vez... É, você não tinha preconceito. Você só não dava bola. Não, eu não tinha preconceito. Mas uma vez eu até critiquei uma oração. Aí o bispo me olhou assim e disse assim... Nossa, mas você está criticando essa oração? Falei, é, e digo aqui o que foi. Foi numa oração que Dom Rafael estava fazendo e ele falava assim... Falava... Num encontro no Opus Dei. E aí ele... Ele já era amigo do Dom Rafael. Diante do Santíssimo e tal. E depois ele falava sobre Nossa Senhora e falava... São José é nosso pai e senhor. Aí eu disse aí... Ô... 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 Dom Rafael. Nosso senhor não é nosso senhor? Por que o senhor está falando que São José é nosso pai e senhor? Aí ele falou... Você não deveria criticar São José. Isso tem 40 anos atrás. E nunca mais falei absolutamente... Na verdade você estava questionando. Eu estava questionando aquela frase dele e tal. Eu não estava criticando. E aí... Há um tempo atrás... Sei lá, não sei quantos meses atrás... Eu saindo de uma reunião... Eu passei pela Igreja de São José... Da qual foi minha paróquia há muito tempo. A Igreja de São José da Lagoa. E eu parei, entrei e conversei com São José. E São José foi muito especial para mim. Naquele dia e no dia seguinte. E depois de lá para cá. Então assim... Eu tenho pedido muitas desculpas a São José... Por ter... Por não ter dado bola para ele. Por não ter dado bola. Não, não. E assim... Por ter descoberto ele tão tarde. Poderia ter descoberto ele 40 anos antes. Então é a mesma coisa do padre Paulo Ricardo. E que hoje eu digo a todos... Seja devotíssimo de São José. Não faça igual o Bertaldo fez. Não cometa o erro que eu cometi. Não caia nessa estupidez que eu fiz. Entendeu? Pelo contrário. Seja um devoto. Peça. Chame. Fale com ele. Ele... Olha, é impressionante como São José te socorre. É. Pai da Igreja. Deve ser a questão do padre Paulo Ricardo. Também. Não era que manda flor também? É que é o seguinte. Ele não deve ter recebido a flor. Que não era. Não era para poder. Ficou irritado. Ficou irritado. Não quero saber disso aí. É. Não era para receber aquela graça que ele queria. Ele queria alguma coisa que não era para ser. Sim. E aí brigou com São José. Bom, isso já aconteceu comigo. Uma vez eu fiz um pedido para a Santa Terezinha. Não recebia a flor. Santa Terezinha, não quero mais rezar para você, não. Você não me dá a flor. Não quero mais rezar. Entendeu? Tem dessas coisas. Pode dizer, né? Que você às vezes recebe a flor, não recebe a graça. Às vezes não recebe a flor, recebe a graça. Às vezes recebe a flor e recebe a graça. Ah, é? Tem disso também? Sim, sim. Ah, então Santa Terezinha me perdoa. Então a flor não é necessariamente se recebeu a graça. A flor é um sinal de Deus, né? Mas pode ter recebido a graça. Pode, pode. Sem ninguém ter aparecido para te mandar a flor. Eu até pensasse como é que foi agora a questão. É, Santa Terezinha. Desculpa, Santa Terezinha. Eu já fiz novena das rosas. Não recebi a rosa, mas recebi a graça. Aí, tá vendo? Ah, cara, essa daí, essa não tá no rodapé. Sim, é, não, tem que botar lá. Você botou essa nota de rodapé? O pessoal da edição aí, ó. Vamos consertar isso aí. Nota de rodapé. Olha, olha, se você não recebeu a flor, primeiro veja se não recebeu a graça. A graça é mais importante que a flor. Porque a graça é mais importante que a flor. A menos que a flor... Que a flor varia a floricultura, né? Não, cara, a menos que a graça que a pessoa tenha pedido seja a flor, né? A flor, exatamente. Vai dar para expor. Às vezes é uma mulher que quer, meu marido não manda flor para mim nunca e tal. Não é o meu caso. Exatamente, ou o marido pede para a mulher, manda a flor para mim. É, não, eu nunca pedi. A flor eu nunca pedi. Mas assim, é, pode ser. Mas voltando à questão do livro ali, então algumas devoções vão vir depois na vida, né? Outros livros que a gente lança são livros de consulta. Não são livros para você ficar lendo. Nós lançamos, por exemplo, um livro que era o livro de todos os santos. Que é um livro com o calendário de todos os santos. Ah, legal. É um livro que você não vai ficar... Ah, em janeiro você vai estar lendo o santo lá de fevereiro? Não, é um livro de consulta. Você vai ali e vai consultar, né? Mas você, no final desse ano, já sabe os seus livros todos os anos que vem? Ah, a gente já sabe mais até. Mais. Já fez uma listinha de 50 livros. Isso, isso, isso. E aí vai botando... E, por exemplo, quem entrou agora, quem está assistindo, se tornou assinante agora. Ah, vai receber agora em diante, né, Ken? Eu sei. Posso concluir? Obrigada. Como é que a pessoa faz, por exemplo... É claro que ela vai receber de agora em diante. Mas ela fala assim, poxa, tem uns livros pra trás ali tão legais e ela vai na loja. Isso, vai na loja. Ah. Provavelmente vai estar disponível muitos deles. Outros que não estiverem vão estar logo na sequência. Não, você também pode ter uma assinatura... Olha só, se você quiser receber desde o meu primeiro box até agora... Aham. Um combo. Um combo. Vai chegar mil livros. Um combo de ano. A gente faz o combo do ano. Caramba. Ano um, ano dois. É uma caneta na casa da pessoa? Caraca, mas chega uma mala na casa da pessoa. Não, tem gente que compra. Caramba. Tem gente que compra tudo. Sério? Tem gente que entra no clube e compra tudo o que tem de antes. Caramba. Por quê? Aí entra o terceiro ponto sobre os livros, que eu acho que é um ponto muito importante. A gente está trabalhando também não só com a questão da leitura e do aprofundamento com os livros, mas na construção de uma biblioteca que vai ficar pras próximas gerações. Isso é algo que se perdeu do horizonte de muita gente. Perdeu sim. E não deveria. É. Porque biblioteca é herança. Conhecimento é herança. E isso é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. Não, inclusive entra no inventário. Exatamente. No tamanho. Dependendo do tamanho, entra no inventário. Entra no inventário. Tem valor. Tem valor. Exatamente. As pessoas dão valor para isso, né? Então, isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. A doação de bibliotecas de pessoas para universidades, para instituições carentes. Tem até bibliotecas que se tornam museus. Tem a Morgan Library em Nova York, por exemplo, que é do JP Morgan. Enfim, então, a gente trabalha muito com essa ideia. Não, peraí. Vamos construir uma herança também. Uma herança católica, de conhecimento católico, para as próximas gerações. Então, alguns livros você vai ler. Outros livros você vai ler mais para frente. Outros livros você vai consultar. Outros livros vão ser herança mesmo. Isso vai muito além de uma assinatura para eu receber um livrinho por mês. Exato. Isso vai muito além. Tem que se entender isso, entendeu? Claro. A importância do que ele está fazendo. Sim. É uma coisa realmente louvável. Porque, antigamente, você via as casas, antes da digitalização geral e restrita das coisas, né? Você via nas casas os livros, né? E a Kenya tinha, inclusive, a Barça, né? Você tinha a Barça, né? Ah, a Barça é ótima, né? Aquele vermelhão. Aparecia o cara para te vender livro na porta, né? O cara batia lá. Ah, pega a Barça aqui. E aí tinha, sei lá... Quantos volumes eram aqui? Ah, não sei. Eram muitos. Mas eram muitos. Uns 20, né? Sabe o que eu acredito no modelo da Barça até hoje? Sério? Eu acho que é um... Eu acho que... Dica aí de negócio aí. Eu acho que é um... Sim, porque o que acontece? O que está acontecendo hoje em dia com as redes sociais, internet e chat GPT e... O conhecimento está se proliferando cada vez mais sem curadoria. Então você não sabe o que é o essencial. E cada vez mais vai ser necessário entender o que é essencial. O que é essencial? É a enciclopédia. A enciclopédia segmenta o que é o conhecimento essencial para você saber. Então eu acredito cada vez mais... Não exatamente na Barça, mas eu acredito cada vez mais no modelo de curadoria. Vamos selecionar o que é essencial e o que é fundamental. Então a gente é um pouco isso, em certo sentido. É verdade. A gente é um pouco isso, né? Vamos selecionar o que é essencial aqui para os católicos, seja em livro, seja em filme. E beleza. Não é para ser muito. É o contrário. É para ser um nível saudável para as pessoas. E eu acho que até mesmo para os jovens, né? Para as crianças. Porque se eu... Isso que ele está falando... Anteontem eu abri o armário do meio do Rafael, do meu filho, nosso filho. Amigo, o armário de cima a baixo em três camadas de livro. É que ele já pediu para mim. Mãe, eu quero fazer uma mega estante no meu... Eu falei, a gente vai fazer. Calma, eu chego lá. Mas ele é um leitor voraz. Eu me espantei. Ele sempre me pediu muito livro. Ele lê tudo. Às vezes, dez, quinze no mês. Por isso que eu te falei que eu conhecia... Quinta quinze assinaturas da Biblioteca Católica, chega quinze livros na sua casa. É, que é para poucos, entendeu? Mas aí você é os mesmos, que é o mesmo do mês, não vale. A gente faz um plano especial para vocês. Quinze diferentes. É por isso, né? Mas ele lê de tudo que você possa imaginar. É isso aí? É isso aí? De tudo, 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 tudo. Ele foi acostumado, no colégio de São Bento, a ler muito, né? Então, aí é isso. Quer dizer, ele ali tem uma... Eu sempre gostei muito de livro também. Eu nunca gostei de escrever coisa em faculdade ou de xerox de ninguém. Eu sempre gostei de ter livro. Livro. Eu acho que... E eu gosto de livro. Não sei se é o teu caso, né? Mas eu gosto de livro que fica em pé sozinho. Ou seja, eu não gosto de livrinho fino. Livrinho que cai. Não, eu gosto de livro que... Ah, mas às vezes se compra o papel, tá bom. Você vai dizer ali, né? É. Deixa de ser preconceituoso. Não, mas acho que o dele não tem nenhum fininho também, não. Assim, de dez páginas, não. Não, nossos livros têm, geralmente, na média, de 250, 300 páginas. Então, já fica em pé sozinho. Sim. E o Peregrino? O que é o Peregrino? O Peregrino é um aplicativo com todos os nossos livros em formato audiobook. Se você quiser... Se você assina o plano anual da Biblioteca Católica, você tem acesso ao Peregrino gratuitamente. Então, liberou o livro do mês, você... Antes mesmo de receber em casa, você já tem acesso a ele na versão audiobook. Que legal. E quem é que lê? Ah, a gente tem um estúdio de locutores maravilhoso. Uma galera muito boa. A qualidade do áudio é muito boa. É, pra não ficar aquele negócio, sei lá, temas para debate. A pessoa não aguenta ouvir aqui. Ah, é horrível. Não, não, não. A gente contratou... É uma equipe, tem um pool de... Se não me engano, são uns dez... Dez, doze locutores. Mas olha só, a pessoa que ela... Ela é cega, ela pode só entrar no peregrino? Ah, que legal. Pode ser só um peregrino bem baratinho. É R$9,90 por mês. Gente, adorei isso. É maravilhoso. É. Muita gente... Não é um negócio que a gente quer ter volume. Não, eu já não estou olhando para volume nesse projeto. Não só para os céus, quem tem deficiência também visual. Mas é bom ter volume. Às vezes não é um cego total. É bom ter volume, mas a gente está olhando muito para a qualidade disso. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que vivem situações específicas em que a leitura é muito inviável. Olha um exemplo muito legal. É, é o que eu estou dizendo. Bom, além do deficiente visual, porque às vezes ele não é cego, mas ele tem muita dificuldade. Dificuldade. Não, sabe que tem um exemplo muito especial que a gente recebeu mais uma vez. Caminhoneiro. Ah, legal. Ou gente que trabalha muito no carro. E ele vai ouvindo ali. Tem um amigo meu que trabalha lá em Orlando. Ele trabalha muito dirigindo para várias cidades. Ele faz milhares e milhares de quilômetros. E, cara, ele vai consumindo literatura ali, cara. O cara lê. Ah, legal. Alguém está lendo para ele. Ele não pode ler, pode ouvir. E a leitura é muito boa, funciona. Isso é um modelo de conhecimento também. Eu não acho que existe uma diferença de grau de qualidade aqui necessariamente. O cara que lê lendo ou o cara que escuta, eu acho que ambos podem aproveitar igualmente. Então, super válido. É muito legal. Bacana, muito legal. E a fé explicada, o que é? A fé explicada nós iniciamos em dezembro do ano passado. Nosso projeto mais recente. É um portal de formação. Escola de formação sobre questões da fé. A gente sentiu necessidade disso. No início da Biblioteca Católica tinha dentro do portal da Biblioteca Católica uma área de formação. Então, todo mês tinha o livro e vinha uma formação junto. Que é bem importante, né? Mas é o que? Um vídeo? Isso. Lá na área de formação era um vídeo. Aí agora, a gente estudou bastante, avaliou o que os nossos assinantes estavam também pedindo e querendo. A gente abriu uma área de formação maior, bem maior. Com mais cursos, mais professores. A gente trabalha com dois pilares, que é abrangência e profundidade. Então, a ideia da fé explicada é poder trazer o máximo grau de abrangência de assuntos para a formação católica. Então, cara, a gente vai falar de família, vai falar de vida sacramental, vai falar de sexualidade, mas vai falar também de história da igreja, abrangência de assuntos e profundidade. Então, a profundidade a gente consegue através dos formadores. Então, se nós vamos falar de um tema específico, história da igreja, vamos pegar um excelente formador para falar sobre isso. Então, a gente consegue, com isso, ter variedade de assuntos com profundidade. Mas sempre vídeo. Vídeo, é. Um portal, você acessa e tem acesso ali às aulas. Como, por exemplo, do Padre Paulo Ricardo. Isso, exatamente. É uma coisa daquela. É parecido, né? E aí, só que a gente bolou um formato inicial interessante, que é... Os primeiros cursos agora, eles têm sete aulas de 40 minutos, uma hora a cada. Por quê? Porque você consegue, se você fazer uma aulinha por dia, de uma hora a 40 minutos, você termina um curso em uma semana. E a gente trabalhou bastante com os professores, a gente passou um bom briefing para eles, organizou bem, para que essa aula de uma hora a 40 minutos não seja uma aula também que não vai na profundidade da coisa, né? Não seja uma aula superficial. Então... Mas da onde você tem essa quantidade de professores? Você pega em universidades? Como é que é? É, muitos dos nossos contatos, de pessoas que já circulam no nosso meio, outras pessoas que a gente vai conhecendo, recomendações de outros formadores. É um trabalho que a gente, como a gente já está há seis anos no mercado, muita gente já nos conhece. Então é muito natural essa... Temos relacionamento com muita gente também, de todas as matrizes da igreja. Então é natural que tenha essas relações e a gente vai convidando, vai pedindo recomendação. Basicamente você paga essa aula ao professor e esse direito autoral é teu. Isso. Fica no Fé explicada. Isso aí. Entendi. É um modelo excelente. Assim, eu tenho defendido... A internet, ela é um mar muito grande. Você pode fazer tudo isso que você faz aqui, eu posso fazer a mesma coisa com outro nome e a gente nunca encontrar no mesmo cardone. É possível. As pessoas, às vezes, elas acham que tem coisas sobrepostas, o padre Paulo Ricardo faz isso, você faz uma coisa muito parecida, os assinantes deles não serão seus, os seus não serão os deles. São perfis diferentes. E se nós fizermos mais dez negócios desses, porque a gente vê hoje uma difusão... É, até porque o conteúdo não é exatamente igual, a pessoa complementa um com o outro. E a gente vê uma difusão hoje em outros meios, né? Sejam cristãos ou pagãos, muito grande, muito massivo. Ou seja, quando a gente acha que a gente tem muita gente... Ah, eu distribuí cinco milhões de livros. Se eu já tivesse distribuído cinquenta milhões de livros, ainda falta gente para distribuir livros. Então, eu acho que todas essas iniciativas, elas têm que ter muito apoio. Todos nós temos que trocar muito apoio. porque a gente não consegue pegar todo mundo que, no final das contas, o capeta está pegando. Está levando. Está levando para o buraco. Está levando para o inferno. Conforme Nossa Senhora de Fátima fala. Então, hoje, desde quando o pecado entrou no mundo, até a vinda de Jesus Cristo para nos dar uma nova chance, ou nos dar a chance real, há uma briga entre aqueles que são de Deus e aqueles que o demônio quer levar para ele. A guerra é infinita. A guerra é infinita. Então, assim, quando você abrir um mercado, vamos dizer, nos Estados Unidos, ou de toda língua, de inglês e tal, ou de espanhol, isso não acaba nunca. Não acaba, é. Você pode abrir um, eu abrir outro, ela abrir outro, e a gente tem que abrir mais. Claro. Tem que investir mais, tem que aprofundar mais. A gente tem um podcast, tem que ter cinquenta. E, ah, mas vai ficar... Não vai. É um mundo muito grande. Eu aprendi muito isso agora nos Estados Unidos. Tem uma percepção que algumas pessoas têm, às vezes, por exemplo, quando a gente olha alguns comunicadores católicos brasileiros, a gente vê que tem milhões de seguidores. Maravilhoso. Show. Legal. Que ótimo. Que tem cada vez mais. E quando a gente olha para a realidade americana, por exemplo, tem formadores que têm muito menos seguidor. Não tem esse fenômeno de, às vezes, o cara tem milhões e milhões e milhões de seguidores. Por quê? Porque lá tudo é muito mais pulverizado. Por quê? Porque tem muita coisa. É muita coisa. É muita gente fazendo muita coisa. De maneira que tudo fica um pouco mais democrático. Então, o que eu... Inclusive, a fé explicada, né? A fé explicada, a gente... Quando a gente estava pensando em fazer ela, a primeira pessoa com quem a gente procurou ter contato para... Inclusive, para entender se não ia ser algo que ia prejudicar, foi o padre Paulo Ricardo. Cara, a gente não quer construir uma coisa que vai dificultar a tua comunicação das suas coisas. E garanto que ele disse, de jeito nenhum, façam. É de jeito nenhum mesmo. É de jeito nenhum. Por mais... Eu nem sei quantos assinantes ele tem, mas que ele tenha, sei lá, 100 mil, 200 mil, o que são 200 mil no mar que tem? Não tem como. E esse número, ele não... Acontece uma coisa quando você abre uma empresa, que não é só católica, mas é qualquer empresa. Acontece um negócio muito comum com alguns empreendedores, que é o seguinte, especialmente os que têm algum... conseguiram algum sucesso, assim. O cara abre um negócio porque ele acredita em alguma coisa. Ele acredita naquele produto, naquele serviço, naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está agregando na sociedade. Porque toda empresa é um bem. Toda empresa é um bem. Toda empresa gera trabalho, gera benefícios para a sociedade. Então, quando o cara abre um negócio, legal, ele está acreditando no negócio. Quando o negócio começa a dar certo, ele começa a ver o resultado daquela crença que ele tinha no produto ou no serviço dele se transformar em número. Então, olha só, além de eu acreditar nisso aqui, isso aqui estar dando certo, eu estar obtendo resultado, olha quantas pessoas, olha quanto faturamento, olha quantas visualizações, blá, 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 blá. O que acontece quando a pessoa começa a ver esse resultado quantificável? Ela começa, muitas vezes, a ficar hipnotizada pelo resultado quantificável. Hipnotizada pela quantidade. Olha, número, legal. Chegamos já a x mil, vamos para... Mais mil, e mais mil, e mais mil. E vai esquecendo que, na verdade, o motor inicial para a criação daquilo não era o número, era outra coisa. O número, ele é resultado da... Ou seja, a pessoa vai meio que se perdendo ali no caminho, né? Primeiro a qualidade, depois a missão, tudo isso tem que estar no jogo. Exato. E eu defendo muito isso, a sobreposição dos elementos qualitativos em decorrência dos quantitativos. Então, assim, cara, o número vai ser a consequência da qualidade. Eu acredito muito nisso. É, a gente prova disso também, né? Porque, por exemplo, alguém tem um milhão de pessoas no Instagram, a tarde com Maria tem 500 mil. Tá bem, sabe o que são 500 mil? Quantas vezes é o Maracanã cheio? Você tratou dessas pessoas muito bem. Você não precisa... Você bateu 100 mil, 200, 300, 400, não tem muita diferença, né? Pelo, digamos assim, o mercado que você quer atingir. Isso, tanto que tem muita gente, e aí, eu acho que os evangélicos sabem fazer de forma melhor algumas coisas, e eu tenho visto isso. A gente tem muita gente que tem muitos seguidores, mas não tem muita aderência. Então, assim, você vê um cara... Eu tava analisando um cara ontem, que ele tem, sei lá, 80% a menos, numa comparação que a gente tava fazendo entre o produto A e o produto B, né? Mas o cara vendeu 400% a mais. Ou seja, ele tem engajamento. Por quê? Aquele núcleo de gente que ele trata, ele conseguiu tratar, de certa forma, que ele escalou. Aí você pega, às vezes, a pessoa tem um milhão, dois, três... Você vai olhar concretamente o que ela consegue produzir. Porque eu não acho errado produzir riqueza. Eu acho que se nós tivéssemos muitos católicos engajados e muito bem de vida, talvez nós pudéssemos estar construindo muito mais igrejas. Pudéssemos estar na assistência social ajudando muito mais gente, construindo muito mais hospital, fazendo um monte de outras coisas. Então, e aí, a gente vê exatamente isso. Você vê o cara, o cara progrediu muito. O cara tem muita gente do like, do coração, mas pouca gente efetiva. Sim. E que tá precisando de informação. Eu não sei, a gente tem essa percepção aqui, não é? Tem, com certeza. É que também a relação que as pessoas têm na internet hoje tá cada vez mais pulverizada e desatenta. O fato, cada vez mais, significa menos você ter um seguidor. É verdade. Até porque tem um... Aqui é uma coisa super do universo das mídias sociais, mas acho que vale a pena falar também. Existe uma mudança no perfil que as tecnologias tratam o seguidor nos últimos 10 anos. Antes, você ter um seguidor significava que você estava garantindo um canal de distribuição do seu conteúdo pra essa pessoa que te seguia. Seguir alguém significa receber os conteúdos daquela pessoa. Mas, com a ascensão do algoritmo, né? E com a distribuição robotizada de conteúdo, que quem inova muito isso é o TikTok. O TikTok vem, você não precisa seguir ninguém pra você receber conteúdo. Ele já pega pro metadados o que você gosta de consumir. E vai trazendo. E vai trazendo. Isso. Se você segue ou não segue, não importa. Então, hoje em dia, nós não seguimos mais pessoas. A gente segue algoritmos personificados pra nós. Então, tem até algumas pessoas que falam sobre a morte do seguidor. Quer dizer, hoje em dia, não significa muito você ter um seguidor, né? E aí vem o que eu entendo como um trabalho que a gente procura fazer de foco no conteúdo e foco no produto. Porque se o produto é bom e o conteúdo é bom, ele se dissemina. Se dissemina de maneira orgânica. De maneira natural. Então, por isso que a gente tem muito esse enfoque em, sim, marketing, sim, comunicação. Mas, em primeiro lugar, é o que a gente chama de apostolado da coisa em si. O que é o apostolado da coisa em si? É o que a gente tá fazendo de fato. O que a gente tá agregando aqui? Qual que é o serviço? Qual que é o produto? Qual que é o filme? Como é que ele é? Isso aqui é o que mais importa. É o que é a coisa. Depois, como a gente vai vender e comunicar isso? Beleza. Segunda etapa do processo. Mas o primeiro é assegurar que o que a gente tá fazendo é um bem em si. Esse é um grande enfoque que a gente tem. É. A gente tem isso aqui também na Tarde com Maria. Porque, além de todo o serviço digital, a gente tem um santuário aberto. Então, voltando pro início. O que que moveu fazer aquilo? Por que que foi construído um santuário? Qual foi a motivação? Quem pediu? Por que que fez? Então, esse primeiro amor é que a gente fala de ser fiel a Deus, ao carisma e à missão. Então, a gente tem essas três coisas que não se pode perder a atenção nunca. E não perdendo a atenção disso e sabendo qual é o carisma e qual é a missão que se tem que desenvolver dentro da Tarde com Maria. Estamos aqui na ânima, mas falando da Tarde com Maria. O que que tá dentro do carisma e aquilo que a gente consegue produzir pras pessoas de bem. Por exemplo, ano de 2022, 16 mil pessoas foram confessadas aqui. Ano de 2023, 24 mil pessoas foram confessadas aqui. Ano de 2024, se estima 50 mil pessoas confessadas aqui. Então, eu confessei a alguém não, a Kenia também não, mas há uma estrutura, né, que é uma estrutura que também acredita nisso, né, que temos padres, bispos e tal, que vão levando isso adiante. Isso que a gente tá falando também me lembrou uma história interessante que eu ouvi outro dia, que é o seguinte, o cara tinha uma fábrica de bala e a bala fazia muito sucesso. E aí, a bala vendia pra caramba, aí chegou um novo gestor da fábrica, tinha um dono, um novo gestor pra gente ver como é que a gente consegue ganhar mais dinheiro. com a bala. Aí ele, bom, não dá pra baixar o preço, não dá pra aumentar o preço, não dá não sei o quê, já sei. Chamou uma equipe técnica lá, que entende da produção da bala, e falou assim, o que você pode reduzir de produto na bala, que não altere o sabor, mas que a gente caia o nosso custo. Aí ele foi lá, fez, ele provou, hum, ótimo, boa, vambora, vamos fazer assim, porque já baixa não sei quantos porcentinhos ali, sei lá se era do açúcar, do não sei o que tinha que botar na bala, do xarope, não sei. Passou mais um tempo, ele fez a mesma coisa. Passou mais um tempo, ele fez, aí ele pegava, né, a produção da bala que ele tava comendo, aí ele provava do que o cara fez. Nossa, mas tá imperceptível a mudança, vamos fazer. Até que chegou um determinado momento, a bala parou de vender. Aí ele, o que que tá acontecendo? Aí o dono da empresa pegou e falou assim, gente, o que que aconteceu com essa bala? Por que que a bala não tá vendendo? Aí ele comeu a bala, é... Vamos pegar a bala original, ele pegou a bala original que ele tinha lá guardada, quando ele comeu a bala original e provou com a bala daquilo, ele falou, tá totalmente diferente. Vamos voltar a produzir o original. Porque vai perdendo a cada 5%. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, no final virou outra coisa. Uau. É por isso que tem que ser fiel a Deus, ao carisma e à missão. Claro. No final você se descaracteriza. Não, olha só, hoje apenas, não vamos gravar então um podcast. Hoje apenas, não, a gente pode fechar a confissão hoje, puxa, os padres nos 3 primeiros meses confessaram 10 mil pessoas, é justo que a gente passe uma semana fechada. Lá na frente, fica um registro, essa semana ficou fechada, vamos fechar de novo, vamos fechar de novo, vamos fechar, acabou, você fechou. Você não conseguiu. A adoração ao Santíssimo Sacramento que hoje tem 12 horas por dia e que se Deus quiser em breve terá 24. Ah, eu fui ali antes, eu fui ali. Começou, começou, não tendo ninguém, tendo a gente. Perfeito, é isso, é isso aí. Agora hoje nós temos, quer dizer, agora tem uma coisa, algo que está entrando aí no ar aí. O que é? Da Lumine. Ah! E aí, conta pra gente esse documentário. Isso, então, lançamos uma série, domingo passado nós lançamos gratuitamente o primeiro episódio no YouTube de uma série documental chamada Brasil de Todos os Santos. É uma série dirigida por Juliano Casarré e é uma série que investiga o fenômeno da santidade no Brasil. Então, o Casarré conversou conosco há mais ou menos um ano e meio atrás, a gente começou a conversar sobre isso e ele trouxe essa inquietação, né? Que é onde estão os santos brasileiros, quem eles são, por que a gente não escuta falar tanto deles, por que parece que tem poucos, será que tem poucos ou será que a gente não está vendo, né? Como é que é isso? Por que parece que tem pouco processo de canonização de santos brasileiros, o que está acontecendo aqui? Então, essa inquietação que é uma inquietação que muita gente tem, eu também tinha particularmente, né? Quer dizer, onde estão os santos brasileiros, quem eles são? Então, surgiu essa inquietação e aí decidimos investigar isso. Então, o Casarré tocou a direção e a investigação disso daí e chegamos numa série, uma primeira... A gente acredita que é uma primeira temporada, porque esse assunto é muito vasto, ele precisa ser investigado com outros episódios, a gente pretende avançar nisso no futuro. Mas temos essa primeira temporada de uma minissérie de quatro episódios. O primeiro episódio nós lançamos agora no domingo passado, como eu falei. O segundo episódio ia estar disponível só na plataforma, mas já tem uma novidade aqui que vai estar disponível, vai estar disponível, né? Não sei quando que vai ao ar aqui, mas o segundo episódio também vai estar disponível no YouTube da Lumine, gratuitamente. E os outros dois episódios vão estar disponíveis na plataforma. Onde as pessoas assistem, porque eu acho legal, às vezes a pessoa não é assinante da Lumine, mas vê esses dois episódios e fala assim... Pô, legal, eles fazem uma coisa de qualidade, porque vocês fazem um trabalho de qualidade. E eles vão gostar, vão ver e vão se tornar... vão se inscrever. Onde as pessoas assistem esses dois episódios? Isso, os dois episódios estão disponíveis de graça no YouTube, pra quem quiser. Quem quiser procurar o nosso canal no YouTube, basta digitar Lumine ou Lumine TV, vai aparecer ali. É um íconezinho amarelo, fácil de detectar. Tem vários filmes que estão disponíveis de graça no nosso canal no YouTube, filmes originais nossos, que a gente coloca lá. E quem quiser assinar é lumine.tv, na internet ali, bota lumine.tv. E aí vai ter uma plataforma onde a pessoa ali vai acessar todo o conteúdo que vocês já fizeram. Isso. Você já tem quantos produzidos pela Lumine? Fora o restante que tem ali, como os vídeos que você falou. 550 horas de conteúdo, é bastante coisa. Tem, como eu falei, tem excelentes filmes que você pode ver que não são as produções originais da Lumine. Pra as pessoas entenderem, é como se fosse uma Netflix. Isso. Né? É como se você tiver um catálogo ali de coisas boas pra assistir e fora as produções próprias de vocês. Isso, isso. Nós somos a maior plataforma católica de filmes e séries do Brasil. Oh, que legal. É. E a gente fala a maior plataforma católica de filmes e séries e não a maior plataforma de filmes e séries católicos. O que é diferente, né? Quer dizer, a plataforma, a nossa identidade é católica. Mas os filmes que estão ali nem todos são de temática de fé. Sim, mas são coisas que são boas de serem vistas, que não vão agredir em nada. São as que são possíveis também de ser vistos. É, porque tem umas coisas que não é importante. Porque tem muita coisa que você entra em algumas plataformas que não dá pra... Até vergonha ter o filho do lado. Exatamente. É, a nossa plataforma é a prova de famílias, assim. Você pode olhar... É pra família. É pra família mesmo. Não vai ter a cena constrangedora no meio do filme ali com as crianças. Maravilha, gente. E aí, voltando a falar dessa série. Isso. Então, a gente fez as gravações... É Brasil de todos os santos. Brasil de todos os santos. Fizemos as gravações com o Casarreno ano passado. Impressionante, assim, a experiência. Eu não estava nas filmagens em si, mas os relatos são incríveis. O Casarreno, inclusive, uma cruz aí durante a filmagem. Foi diagnosticado com dengue durante a filmagem. E, heroicamente, continuou. E foi até o final. É impressionante, assim. A dedicação dele a esse tema e a isso. É uma coisa impressionante. E obtivemos respostas incríveis, assim. Entrevistamos pessoas de várias... De diferentes partes da igreja. Estamos lá. É, exatamente. Vocês estão lá. Foi filmado aqui também, né? Sim, sim, sim. Foi filmado aqui. Eu acho que vocês estão no episódio... Se não me engano, no 2 e no 3, se não me engano. É. Não, muito legal. E entrevistamos várias pessoas. Foi muito interessante. Entrevistamos as autoridades da igreja também. Alguns bispos. Dom Odilo foi entrevistado. Dom Catelã também. Então, essa foi uma preocupação que a gente teve no início, assim, né? Olha, vamos falar de santidade? Beleza. Vamos perguntar primeiro para os representantes da igreja. Certo? São, né? Quem está ali cuidando da parte bem administração da igreja, né? Quer dizer, essa face eclesial da igreja. Vamos perguntar primeiro para eles. O primeiro episódio é justamente esse. Se a gente fosse, supondo aqui que a gente fosse iniciar uma investigação sobre o que é a santidade, qual seria o primeiro lugar que a gente deveria recorrer? A igreja. Claro. Aos documentos da igreja, que as autoridades da igreja falam. Então, a nossa primeira disposição nossa frente ao tema foi esse. Vamos ouvir as autoridades da igreja. E entrevistamos ali os bispos e tal. Foi muito bom. Esse é o primeiro episódio que está disponível ali na plataforma. E depois vem essa investigação a respeito do que é ser santo. O que significa isso, no fim das contas, né? Porque existe essa imagem muito comum do santo como o beatinho ali da igreja, o beatão, né? O cara que fica ali e tal. Inclusive, eu já escutei várias pessoas e elas achando que estão falando algo certo. Falando assim, olha, eu não quero ser santo. Mas aí continua a frase. Eu falo assim, eu quero. Eu quero ser santo. No céu entra o santo. No céu entra o santo. Mas a pessoa não entende bem o conceito. Fala uma frase dessa. Eu falo, gente... E também um dos nossos objetivos com a série é mostrar o máximo possível dentro do que a gente pode fazer a verdade do que é a santidade, no sentido de que santidade é heroísmo, no fim das contas. Santidade, rezar e ser devoto, é um dos aspectos fundantes da santidade. Mas ela não é só isso. O próprio Nosso Senhor diz que muitos falaram Senhor, Senhor e eu não vos conhecerei. Quer dizer, não se trata apenas de falar com Deus. Isso é fundamental. Todo mundo tem que fazer. Não há santo sem oração. Óbvio. Mas essa dimensão... Quando a gente lê a vida de um santo... Pegue qualquer biografia de um santo. É uma vida plena. É uma vida total. É uma vida engajada, dedicada. Que viveu a radicalidade daquela fé. Fazendo a vontade de Deus e não a própria. Exatamente. Mas de maneira radical e intensa. Esses episódios vão sair de quanto tempo? Todos os domingos. Então agora que a gente vai liberar o segundo episódio de graça, nós já vamos também liberar o terceiro para os assinantes. Então nas próximas duas, três semanas aí vai estar sendo disponibilizado no domingo. São quantos episódios? Quatro. 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 Maravilha. É quatro. E na promessa de vir um novo por aí. A gente quer fazer mais. Isso. E é interessante porque a gente começa a série... O arco da série é muito engraçado como aconteceu naturalmente. A gente começa a série perguntando para as autoridades da igreja e questionando sobre sobre o que é a santidade do ponto de vista bem abrangente, assim, um início de investigação. Mas a série, no fim das contas, vai afunilando, 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 até chegar na experiência pessoal do Casarré. Legal. Na família dele, na vida dele. E nos desafios que ele tem como pessoa. E no fundo, no fundo, no fundo, a gente não pode tratar a santidade como um discurso. Sim. Ela é uma vivência. Não, e para quem está assistindo a gente, entendeu o seguinte, ninguém está botando o Casarré como um santo. Não, não, não é isso. Todos nós, o Casarré, eu, você, Bertaldo, quem está assistindo, tem que buscar a santidade diariamente, como os santos faziam. Eles buscavam. E se caíam, levantavam e vão embora. E é isso. É uma busca. A santidade é uma busca diária. Isso que é importante. Perfeito. E é isso aí. E a série é interessante porque ela começa com essa investigação a respeito do que a igreja diz, dos documentos, mas ela vai indo para a questão biográfica e pessoal, porque no fim das contas, procurar a santidade é uma pergunta individual de cada um. Quer dizer, onde é que está a santidade para você, na sua vida? Como é que você vai atrás disso? É, não é igual. Não é uma roupa igual para todo mundo. Cada um vai ter o seu formato ali. Inclusive, isso é uma característica muito bonita dos santos, que as pessoas confundem. Elas acham que santo é tudo igual, né? E nada. Ah, usa o hábito lá, ou é padre, ou é monge, ou é... Não. Você tem o santo mártir, você tem a santa que morreu para não abortar a filha, você tem o santo da família, você tem o santo que é específico daquilo, o que é intelectual, que voltou toda a sua força para aquilo, é lindo isso. É lindo, lindo. E não é uma pessoa descolada da vida, né? Porque eu acho que o santo nunca peca. Isso também não é uma realidade. Tem santos que... Santo Agostinho, por exemplo, não pecou depois, mas ao longo de... Não, certamente, mas assim, certamente, depois no processo de conversão dele, alguns momentos ele deve ter pecado em alguma coisa, que buscou a confissão, mas é essa busca, é você cair, você levantar e você se aprimorar cada vez mais. Peraí, eu pequei naquilo, agora eu vou confessar, eu vou buscar não errar mais naquilo. Sempre tem um errinho ali que você vai corrigindo a rota. Tem as três distinções, tem o pecado mortal, o pecado venial e as imperfeições, que são os três graus de erro. E o santo, conforme ele vai caminhando numa vida de santidade, de intimidade com Deus, ele vai... Pecado mortal, claro que não. Pecado venial some em algum momento. É isso aí. Imperfeições ficam algumas, talvez. E ele vai confessando, vai levantando, vai corrigindo até chegar no nível ali. Até chegar no estágio. Os que não dependem dele, é graça, né? Tudo é graça. Os que não corrigirem ali... Vai corrigir depois. O que depende dele é se esforçar em pedir essa graça e se esforçar ali no agir. E a graça vai até a pessoa, mas a pessoa precisa pedir. É. E muitas vezes, muitas pessoas falam pra mim, eu não consigo... Porque a gente recebe muitas mensagens de pessoas que estão voltando pra igreja ou que estão começando agora na caminhada e falam pra mim, eu não consigo perdoar fulano que fez isso comigo. Eu falo, ok, já entendi. Você tem raiva, eu também teria raiva. Eu queria furar o olho da pessoa e é normal você querer fazer isso. O que você tem que pedir é falar, senhor, eu não consigo perdoar fulano, mas coloque em mim essa graça. Eu quero conseguir. E aí vai tudo. Eu não consigo superar esse vício, esse problema, mas eu quero conseguir. E a graça vem no teu socorro. Aí é que tá. O C.S. Lewis fala uma coisa muito interessante, né? O escritor inglês, ele diz assim, quando você não sabe como amar, comece a fingir o que você ama. Em algum momento você vai amar de verdade. Oh, legal. Então... Isso me lembrou... Tem um mesmo... Eu acho que é uma terapeuta com um cara gordinho, assim, na internet, que aí ela começa assim. Então agora repete comigo. Rá. Aí ele, rá. Aí ela, rá, rá. Aí ele, rá, rá. Aí ela, rá, 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 rá. Aí ele, rá, 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 rá. Quando no final eles estão gargalhando. Rá, 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 rá. E aí a risada começa e eles estão rindo genuinamente no final, porque fica engraçado. É isso aí. E é isso. Então você não tá amando. Você finge que ama que é aquela que vai se transformando. Mas isso na questão do caminho da santidade é importante porque tô com dificuldade de perdoar. Beleza. Por mais que lá no seu interior, lá dentro do seu coração ainda tenha aquela mágoa, começa a agir como se aquilo não existisse. Começa a fingir que você não tem mágoa, em certo sentido. Que com o tempo aquilo vai se sarar. Porque o nosso mundo, a nossa vida interior, nossos afetos, eles são um grande mistério muitas vezes. Às vezes é difícil de limpar o afeto até que ficar perfeito ali. Mas a gente controla a nossa vontade. Acima de tudo. A gente pode agir contrário ao nosso afeto. Exatamente isso. É exatamente isso. Ah, eu não sinto que eu perdoei. Beleza, esquece que você não sente que perdoou, mas age como se você tivesse perdoado. E com o tempo você vai perdoar. É exatamente isso. Maravilha. É colocar a vontade, né? É. A vontade acima do afeto. É. Exatamente. O afeto não leva a lugar nenhum. Sabe que isso? Sabe que isso vale pro casamento. Eu posso levar até a gostar do meu cachorro, mas não vai fazer eu perdoar. Exatamente. Olha, isso vale pro matrimônio. Se você bota o afeto acima da vontade no matrimônio, vai dar ruim, né? Porque tem vezes que você tá mal-humorado, tem vezes que a outra pessoa te rir, tem vezes que você tá cansado. Mas quando você tá ali com a tua vontade, eu vou fazer a minha família acontecer. Eu sou responsável pela minha família, eu sou responsável pelo meu marido, pelos meus filhos. Eu sou responsável por isso. É a minha vontade acima do que eu tô sentindo naquele momento. Acho que é São Bernardo de Claraval que fala que as vontades, os afetos do homem e os sentimentos dele, as emoções, são como o fundo do oceano. Você não consegue sondar exatamente o que que tá ali, quais são os monstros que ali habitam e tal, né? E ele fala que o seu irmão não deve viver nessa seara aí. Ele deve viver na superfície, né? Lá onde a água é límpida. Então, às vezes, até São Tomás de Aquino falava que às vezes você tá triste porque você não comeu um chocolate, que você não descansou direito, entendeu? Não é que você tem um puta problema, você tá puxado. Não, às vezes, cara, tá só cansado, entendeu? Então, São Tomás, ele aconselhava isso, né? Antes de você fazer, antes de você ficar muito preocupado que você tá triste ou melancólico, descanse e coma um chocolate. Resolve aí o teu aspecto. Passa fome que irrita, descansa que dá irritação. Come um chocolate nem que seja 70%, 80%, mas come um chocolate. É que nós somos corpo, alma e espírito. Então, a nossa estrutura psicofísica, ela afeta a maneira como a gente percebe outras realidades. Então, primeiro, a gente tem que ter o organismo psicofísico ali em ordem, né? Exatamente isso. Pra que o resto possa aflorar também. Com certeza, com certeza. E qual aí, tem algum plano futuro aí, amigo? Tá, tamo aí, né? Nos Estados Unidos, né? Vamos ver o que acontece lá, é. Não, a gente tem vários planos. Na Biblioteca Católica, a gente tem vários planos bem legais ali pra dentro do Clube do Livro, que são coisas que a gente percebe que tem ainda muitos a ser feito. Na Lumine, como eu falei, a gente tem um filme de ficção que tá com o roteiro pronto. Todos os filmes que a gente produziu até hoje são na linha de documentário ou de docudrama, que é aquele documentário com algumas cenas. Já fez o de Padre Pio, não? Original? É. Se a gente já fez? É isso. Não. Não. A gente fez de documentário sobre a vida dos santos, a gente fez... A gente fez alguns, não vou lembrar todos agora. Fez de São José de Anchieta, a gente fez de Santa Terezinha do Menino de Jesus, a Beata e Isabel Cristina, tem mais alguns que a gente fez aí. Mas na linha de documentário e docudrama, né? Filme de ficção, ficção mesmo, a gente tá com esse projeto aí, tá em pré-produção. A gente acredita muito nele. É um filme que a gente quer... Que rode bastante. É um filme que vai ter matemática religiosa, mas quem não é religioso ou católico vai também poder entender a mensagem do filme. A gente procurou pegar bem, assim, a linha do que a gente acredita, assim, de atuação cultural. É... E tem outros projetos de internacionalização que a gente vê. Tem alguns frutos acontecendo também. Então, por exemplo, nessa minha estada lá nos Estados Unidos, a gente tá morando lá, nós fizemos uma parceria com o World on Fire, que é um grande apostolado que tem lá nos Estados Unidos, do Bispo Barron. Esse é o que eu lhe? Bishop Barron. Fizemos uma parceria com eles. A gente tá trazendo alguns livros dele pra cá. Então, estamos publicando agora. Esse mês tá sendo publicado o... Você tá traduzindo os livros e botando. Traduzindo, isso. O This is my body, né? Isto é o meu corpo, que é um livro que o Bishop Barron fez pra melhorar a devoção eucarística das pessoas, né? Revelar mais ali como é que a gente pode ter uma devoção eucarística e tal. Interessante. Os mistérios da eucaristia, etc. Maravilhoso livro. A gente tá publicando agora pra Membroteca Católica, pros assinantes. Vão ter outras coisas também, em parceria com eles. Então, esse é um primeiro trabalho que é mais atuação de conteúdos de lá pro Brasil, né? Mas essa ponte inversa também a gente tá querendo fazer e tá começando a investigar, que é de conteúdos daqui pra lá. Por que não? Sim, sim. Não, tem muita coisa boa que dá pra levar daqui pra lá. Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Você imaginava que ia crescer tanto assim? Não. Nunca almejei. Nunca quis, assim, no sentido de, ah, eu quero ser empresário que tem não sei quantos funcionários. Nunca pensei nisso. E volta pra aquela percepção inicial de, pra mim, é uma graça e que tem que ser tratada com responsabilidade. E o que a gente tá tentando fazer é isso, né? Alguns talentos nos foram dados, a gente quer multiplicar eles o máximo que der, né? Então, por isso que é um pouco difusa a nossa atuação, né? Assinatura, livro, filme, formação, né? Mas é um pouco disso, assim. Se tem como fazer mais, vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Muito bem. Muito bem. Que cresça cada vez mais. Que continuem, assim, dando bom conteúdo pra todas as pessoas. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. De bons conteúdos. Obrigado. Agora, então, pras pessoas, olha só. Pra quem quer saber do Matheus, é arroba matheus com H ponto bazo com dois E's. Depois o pessoal vai botar aí. Mas a pessoa que é Biblioteca Católica vai aonde? Minhabibliotecacatolica.com.br Ou bibliotecacatolica.com.br Muito bem. E a pessoa que é o Peregrino vai aonde? Peregrino.ep E a pessoa que é Fé Explicada vai aonde? Féexplicada.com E a pessoa que é Tertulha vai aonde? Tertulha tá no YouTube. Joga Tertulha no YouTube e ele tá lá. Muito bem. Lumine? Lumine.tv Gente, olha. Muito bom. Cardápio completo. O cardápio completo. É isso. Não, mas é muito bom. O cardápio maravilhoso. Tá vendo só. Agradecer a todos vocês. Pedir que se inscrevam no canal. Deixe o seu like. Mande seus comentários aqui pro Matheus Bazo. Enfim, já pegaram aí tudo que não dá pra escrever pra se tornar o assinante de todas as áreas de receber conteúdo bom. Agradecer o pessoal do Deezer, do Spotify. Dizer que é maravilha também com o pessoal do YouTube estarmos aí juntos. Compartilhe esse conteúdo pra que mais e mais pessoas possam, enfim, conhecer. Lembrando, mais uma vez, da loja Anima. Lojaanimaoficial.com.br. Às quartas-feiras temos a oração do ofício. O ofício da Imaculada Conceição. Enfim, gente. É tanta coisa. É tanta coisa boa. E também... Isso. E o Brasil de todos os santos no YouTube assistam. Isso é isso. Pra depois ver a continuação na Lumine e outras coisas maravilhosas lá. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigada, viu? Foi uma alegria. Uma alegria. Ótimo. Obrigada. Gente, fique com Deus. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.